Eu tenho, eu quero falar um pouquinho sobre as minhas matérias, mas antes também trazer duas colocações que são importantes, né? Também quero deixar um abraço a todos os professores, ontem nós comemoramos o dia do professor, eu tenho assim um carinho enorme pela classe, tenho também a sorte de ter tido bons professores, né? Um abraço também para a Orzila aqui presente, que hoje vai ser homenageada, muito bem-vinda. Orzila, às vezes eu falo dos fios, tá? Mas hoje não vou falar nada sobre isso não. E olhando aqui esse vídeo, eu recebi esse vídeo também que fala sobre essa guerra absurda, né? Que nós temos lá no Oriente Médio, em Israel, entre o Estado de Israel e o Hamas. E a gente tem, eu acho que todos nós temos que parar um pouquinho e tentar elevar as nossas orações, as nossas energias positivas para as pessoas que estão sofrendo lá, né? É muito sério, é muito sério, e a gente acha, ah, mas está distante aqui do Brasil. Eu acho que o poder da oração, o poder da energia positiva e do bem-querer transcende distâncias e o mundo precisa disso, para que nós possamos ter mais paz nesse mundo. Eu trago cinco documentos nesta noite, como sempre, professor Pereira, querido, né? Falando de professores, temos dois expoentes aqui, professores, professor Pereira e professor Gilson Volpato. Bom, então são cinco documentos, quatro requerimentos e uma moção. Queria falar rapidamente deles. O primeiro, eu até pedi para que fosse lido na íntegra, porque eu vejo uma oportunidade bastante grande, com uma ótima relação custo e benefício, de nós implementarmos um trabalho proativo, preventivo, planejado, de saúde nas escolas, junto aos alunos do Ensino Fundamental 2, o nono ano. Os alunos têm ali por volta de 14 anos. E se nós fizéssemos, se as secretarias de saúde, apoiada pela Secretaria de Educação, fizesse um exame anual todos os anos, eu tenho certeza que todo mundo sairia ganhando. É necessário. Seria um avanço, um salto qualitativo na nossa saúde e na saúde de Botucatu e dos adolescentes em especial. Trago um requerimento também, propondo melhorias do transporte público. Eu tenho sido um crítico construtivo, acho que isso é importante, um crítico construtivo da questão do transporte público. Por quê? Porque existem muitas oportunidades e a gente conversa com as pessoas. Então, nesse caso em especial, a sugestão é que, como muitas cidades já fizeram, as empresas de ônibus aqui considerem colocar a internet gratuita. O requerimento traz toda a informação, inclusive de valores. A gente espera que os responsáveis pelas empresas estudem essa possibilidade. O terceiro requerimento, eu já fiz o primeiro semestre e, com muita tristeza, eu não recebi o retorno do responsável pela concessionária rodovias do Tietê. Eu repito o requerimento e, desta vez, eu copio também o presidente do DER aqui do Estado de São Paulo. Quem conhece aqueles dois trevos, aquelas duas entradas de acesso no quilômetro 254 da Marechal Rondon, aquele trevo que entra na empresa Tecnaut e aquele outro do lado ali do Rei dos Concertos, sabe o que eu estou falando, o perigo ali é gigantesco, eminente e algo precisa ser feito. É um local perigoso, cheio de buracos, as pessoas entram ali, elas querem sair do buraco e entram na pista. E ali passa caminhão, passa carros. Então, a gente explica tudo isso, são dois acessos importantes, com uma movimentação gigantesca de pessoas, veículos, e um estudo e, principalmente, a imediata correção daqueles dois pontos precisam ser observados. Eu temo que alguma coisa de maior gravidade aconteça no local e depois vai ser tarde demais. Também assino um requerimento onde nós sugerimos a instalação de uma audiência pública em defesa da Associação Biodinâmica. Botucatu é referência no assunto de agricultura biodinâmica. Temos vários institutos de certificação e uma entidade que está há mais de 28 anos aqui em Botucatu e precisa do nosso apoio para continuar em Botucatu, gerando emprego, desenvolvimento e renda para a nossa cidade. E, por fim, uma moção que eu fiz com muito prazer, mas com muito orgulho. Agradeço muito o Fabrício, que me colocou junto com o professor Gilson Volpato. Conheci o professor Gilson Volpato aqui na Câmara. Rapidamente me deparei com uma pessoa diferenciada, um ser humano humilde, muito humilde, simples. E aí nós fomos conhecer um pouquinho a história dele, porque um dos deveres desta Casa de Leis é apresentar para a sociedade de Botucatu os belíssimos exemplos que nós temos em nossa cidade. Sejam elas pessoas, entidades, empresas, exemplos. A gente faz isso através das moções. E eu fiquei assim encantado em ver a história do Gilson, né, professor, doutor Gilson. Mas ele é tão humilde que a gente chama ele de Gilson. A gente se sente bem chamando ele de Gilson. Parabéns pela sua linda trajetória, pela sua carreira marcante. Eu sempre falo que um dos orgulhos que nós temos, além dos amigos, além da família, nós também temos que ter orgulho das nossas carreiras, né, que nos forjam, nos fazem melhores pessoas e melhores profissionais. E tudo tem a ver com melhoria contínua. Hoje, um pouquinho melhor que ontem. Amanhã, um pouquinho melhor que hoje. Um melhor pai, um melhor filho, um melhor marido, uma melhor esposa, um melhor político, um melhor profissional, um melhor educador. Então, no dia, ou nesse momento que nós comemoramos o dia dos professores, eu fiquei muito feliz de estar trazendo essa moção. E, de maneira unânime, todos os vereadores aprovaram, muitos falaram. Uma carreira maravilhosa na área acadêmica, na área científica, levando o nome de Botucatu. São 12 livros editados, centenas e centenas de palestras. E tudo isso, com muito amor, parabéns também pelo Instituto Gilson Volpato de Formação Científica, educando educadores, desenvolvendo competências para professores. E é isso que faz uma cidade melhor. Eu queria rapidamente... Parabéns, professor Gilson. Muito obrigado, viu? Em nome da cidade de Botucatu. Eu queria rapidamente que a TV Câmara colocasse no ar algumas fotos. Essas fotos são importantes, porque quem conhece a Rua Galvão Severino, lá que vem da Vila Antártica, a Vila Casa Branca, tem uma descida logo depois de uma igreja, e ali a vida toda, eu sou da Vila Antártica, a vida toda nunca teve calçamento do lado direito da via. Uma extensão de mais de 200 metros, e nós fizemos um pedido, um requerimento, com toda a sensibilidade para o assunto. É um local de grande fluxo de veículos, de pessoas, e com muita alegria, as fotos estão aí, a gente conseguiu esse calçamento. Parece uma coisa pequena, simples, né? Mas é um equipamento que cuida, que trata principalmente de segurança das pessoas. E, de novo, eu estou com 57 anos, nesse tempo todo, meu de existência, nunca teve uma calçada nesse local. E agora, em atendimento ao nosso pedido, a gente agradece muito os proprietários, também os secretários da Prefeitura, que nos ajudaram com esse pedido. E quem ganha com isso não é o vereador Silvio, não são os demais vereadores, é a cidade de Botucatu. Eu acredito muito nisso, da gente colocar energia, fazer o requerimento, conversar com os secretários, e, dessa forma, a gente vai dando a contrapartida, vai trazendo os resultados daquilo que lá atrás nós nos propusemos. De alguma maneira, causar melhoria ou algum impacto na vida das pessoas. Eu acho que é disso que se trata. Obrigado, senhor presidente. Uma boa noite a todos. Obrigado, senhor presidente.